Pedro Pisco, tu és o homem dos sete ofícios. E a pessoa. Só voltando aqui um bocado atrás, ele disse como é que eles fazem isto. Juro que foi a mesma pergunta que eu fiz quando vi o filme Garganta Funda. Ah, foi. E o que? Mas depois passou-me, entretanto mudei de... Ah, não queres partilhar o que é que aprendeste? Não, não, foi. Estas são as minhas convidados. Lampada! Olá. Sei discreto na edificação do teu mundo e de tudo o que te é importante, pois o que não é sabido dificilmente será destruído. Bem-vindos à Relampada, mais uma vez. Yippie! Hoje vai ser o melhor episódio de sempre, garanto-vos. Primeiro, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Tulipa, por isto tudo, que é lindo, como sempre, ao Estúdio 21 pelos tapetes, do Alex, e o sofá, que já vamos mostrar, que é de um táxi, e tudo, 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 som, luz, etc, etc. E, claro, ao Johnny Walker, Jane B, que, pronto, vai nos saciar a sede aqui um bocadinho também. E, por fim, também gostaria de agradecer à Bioforma. Obrigado! Agora, sem mais demoras, os nossos convidados. Primeiro, temos aqui o Pedro Pisco, que, desde muito cedo, mostrou interesse pela representação, visto que logo à nascença nem chorou como era a panágio dos recém-nascidos. As primeiras palavras preferidas foram a Dada, que é Daddy, em inglês, mostrando assim a sua versatilidade pelas línguas. Ingressou no primeiro ciclo, com 5 anos, que concluído sem deixar cadeiras em atraso. Muito bem. Teve um intervalo criativo, também chamado de puberdade, onde as estupidezes eram das suas qualidades mais patentes. Passa a essa fase e, graças a uma lobotomia, voltou a interessar-se pelas artes. Fez rádio, na Onda Livre, desde programas como Passageiros da Noite, de Copa em Copo, a Guide to Isó, da Escócia, etc, etc. Sketches humorísticos, publicidades, e, atualmente, ainda faz participação nesta mesma rádio. Fez teatro amador e com curso de poesia. Neste espaço de tempo concluí o curso superior de educação, visto que física quântica ainda não estava disponível na região. Graças ao curso de educação e à forma como são vilipendiados os professores, percorreu o país de norte a sul, ilhas incluídas, Açores, e, desde 2009, Madeira, começando pelo Porto Santo. Aqui já fez teatro, cinema, participou em exposições e ilustrou um livro infantil. Adora cozinhar, beber um bom vinho e uma boa risada entre amigos. E será exatamente isso que faremos hoje. Bem-vindo, Pisco! Obrigado. Uau! Uau! Querendo! Não me batam palmas a tirem moedas. Isto é tudo mentira. E este é o Luciano Muniz. Muito bem, não estava? Eu estava a vir na rua e... Estou a brincar, estou a brincar, estou aqui... Oi! Ah, pronto! Ah, ok! O Luciano Muniz é ator de teatro e cinista... Cine... cineasta? Ok, pode ser. É sinistro. É só um bocado. Aos 14 anos, convertei-se ao cinema. Considera que ver filmes é uma necessidade básica na sua vida, como dormir, comer e ousar a cenita. Já vi mais de 2.800 filmes e acha Mean Girls uma obra-prima. No teatro, a área em que trabalha, consistemente desde 2019, já interpretou diversas personagens excêntricas. Tais como um marinheiro com uma... Como é que se diz? Uma... Pronto... Uma... Uma tara. Uma tara, não é? Por freiras. Também fez um fantasma com manias de Peter Pan. Um gato britânico, não é? E hiperactivo. Um mordomo obsessivo-compulsivo. E recentemente, e ainda está fazendo, o Príncipezinho. É um ex-vestariano e nunca aprendeu a tocar flauta nas aulas de música. No cinema realizou a psicadélica odisseia Dada. Certo? Não é Dada que se diz? E o esotérico e poético Belmiro, Belmiro, Belmiro. O seu mais recém-projeto cinematográfico, a média-metragem, a febre do cão bravo que iremos falar hoje. Muito bem. Bem-vindo, Luciano. O resto é... É a sinopse do Matrix, por alguma razão. Ah, eu já vi. Alguém precisar? Ah, eu pensava que era tudo sobre mim, mas já estou a ver que... Não há assim tanto. Não há assim tanto. Ok, muito bem, pessoal. Bem-vindos. Tens novo, calmo. Ainda tens muito. Tens muito para viver. Eu costumo ter uma pergunta... A minha primeira pergunta costuma ser cães ou gatos? Mas como vocês são os dois da área do teatro, do cinema, das artes, eu vou perguntar, teatro ou filme? Eu prefiro filme, sinceramente. Ainda que o teatro haja uma reação imediata, conseguimos absorver a reação do público no imediato. Se é bom, se é mau. Mas, não sei, no filme dá-me uma liberdade diferente. Ainda que o teatro seja uma pressão maior, são prazeres diferentes. É muito difícil dizer. Gostas mais da mãe ou do pai? Gosto dos dois, mas se calhar ia mais para a mãe. No caso... O filme. Cai para o filme. E tu, Luciano? A nível da representação, eu nunca o fiz em cinema. Portanto, as percepções que eu tenho do teatro são diferentes das percepções que eu tenho no cinema, enquanto criador. Nunca representei à frente de uma câmera e no teatro nunca estive atrás. Eu estive sempre em palco. Então, eu represento em teatro. Então, não sei, sinceramente. Enquanto paixão, o cinema já é uma amante que eu já tenho há mais tempo. O teatro ainda não sabia disso. Desculpa. Depois falamos sobre isso. Mas como lazer para ver, não como atuar. O cinema está mais presente na minha vida. E tu piscas também o cinema? O cinema acaba por ser algo mais imediato porque nós temos também contacto diário. Há canais disso. Não há canais de teatro, por exemplo. Por isso, o contacto acaba por ser mais fácil. Não é fácil. Antigamente, eu sou mais velho que vocês. Vocês ainda cheiram um bocado a potalco. Eu sou do tempo que no Canal 1 dava peças de teatro. E foi o meu primeiro contacto. Foi, de facto, era novo. Ou mais novo, porque eu não sou velho. Atenção. Mas o primeiro contacto que eu tive com o teatro foi esse, ainda que seja um pouco desvirtuado daquilo que nós conhecemos do teatro. Porque se eu batesse palmas, eles não iam ouvir. Eu acho que o ator do teatro vive muito das palmas. Vive do contacto. Na peça que nós fizemos, é muito fácil. Nós temos que mudar a nossa interpretação consoante os miúdos, as pessoas que estão à frente. E no caso, nós que participamos juntos numa peça infantil, às vezes temos... Ah, por aqui. Por aqui. Ah, então, tudo bem. Obrigado. Simpático. Isso é muito simpático. Eu também tenho sede. Eu estive a falar muito. Obrigado. Chim, chim. Muito obrigado. Vamos, é isso. Dois ou um ano, se não for antes. O que é que temos aqui? É uma variação do mojito, feita com o JB Botânico e com um toque de gengibre. Está ótimo. Está incrível. Está muito bom. Obrigado. Olha o mojito cristalino que cresce nas verdes matas. Uns olhos à cabeça, outros faz andar de gatas. A nós, o mojito cristalino, faz-nos bem as cataratas. Enchinho de coelho o saltinho de lebra. Olha aí que uma malta bebe. Ah, nossa. Ah, nossa. Manada. Isso foi bonito. Manada. Salve palmas. Merece-nos palmas. Parem com isso. Estamos a perder tempo. Muito bem. Luciano, tu já atuavas há algum tempo, como já te dissemos, mas quando é que te apercebeste que eras um escritor e talvez, até mais especificamente, um escritor e realizador de filmes? Foi no oitavo ano, quando eu conheci este professor, o professor Agostinho, de português. Ele ainda não o sabe, mas esse homem mudou a minha vida. E fica já aqui a sugestão. É uma pessoa que vocês têm de receber aqui. Ele tinha esta prática, que era, todos os dias, quando nós tínhamos alvos de português, nós tínhamos que escrever uma página de diário. Eu fui um dos únicos helenos que o levou aquilo verdadeiramente a sério. E era uma coisa que eu dizia, ah, vocês que não escrevam, sobre as vossas rotinas. Hoje eu acordei, tomei o pequeno almoço, fiz o meu cocó. Não, não era nada disso. Era escrever o que é que nos ia na alma. Às vezes escrever sobre uma notícia que víamos na TV, ou então um filme que víamos e escrevíamos sobre isso. E então ele incentivava à escrita. A fugir ao padrão. Sim, a fugir ao padrão. Sim, sim. E eu vejo aquilo muito a sério. Eu fui um professor que incentivou a esse nível de criação que para mim foi muito mágico. E outra coisa que eu fazia, que era muito importante, e que nem todos os professores o fazem, eu não seguia o plano nacional de leitura. Não sei se isto é um crime, não sei se estou a denunciar algo, mas eu não seguia o plano nacional de leitura. E então o que é que eu fazia? No final, nós tínhamos que apresentar todos os anos três livros, mas eram três livros à nossa escolha. E então eles davam dessa liberdade, que era nós irmos à biblioteca e podermos ver o que é que nós quiséssemos. Então isso dava um certo incentivo. E então associado a isso também surgia um gosto pela leitura. Entretanto surgiu o cinema também. Eu por volta dessa mesma altura comecei-me a interessar por o cinema. E então comecei a juntar. Eu via filmes e eu escrevia sobre os filmes que havia. Eram apreciações críticas. Sim, apreciações críticas. E eu também cheguei a mostrar esses textos ao meu professor. E o professor dizia, tu não escreveste textos, não? E eu fazia a questão de ir ao computador para ver se estava no Google. E isso aquilo era um texto copiado. Andaste a escrever isso, ok? Uma análise sobre o Taxi Driver, uma análise psicológica ou a personagem do Danilo. Eu dizia, tu não escreveste isso. Mas era um gosto que já estava em mim. Foi isso. E não é algo que publicaste na internet? Eu publiquei, mas isso já desapareceu. Já desapareceu. Já, já, porque... Desististe dessas reviews? Dessas críticas? Sim. É algo que eu de vez em quando sinto umas certas saudades. Mas eu acho que a escrita é bastante importante. A escrita é bastante importante porque organiza as nossas ideias sobre certos filmes que nós vemos. Entretanto, eu também comecei a questionar-me. E como é que eles fazem isto? Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos. O meu nome é Carla. Sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Bioforma Mais. Hoje em dia, os frutos secos são muito utilizados em planos alimentares. E porquê? Realmente são uma excelente fonte de vitaminas, minerais e, sobretudo, de boas gorduras que são cruciais para o equilíbrio do nosso organismo. Existem outras formas de incluir os frutos secos no seu dia-a-dia. Uma das maneiras mais simples e versáteis de incluir frutos secos no seu dia-a-dia é através das pastas de frutos secos, mais conhecidas como manteigas. De certeza que já ouvi falar de manteiga de amendoim, mas existem outras alternativas. A pasta de amêndoa é um dos exemplos. Extremamente rica em magnésio, em várias vitaminas, em gorduras poli e monoinsaturadas, são uma excelente fonte de nutrientes para o seu organismo e uma forma deliciosa de os consumir. Se tem dúvidas de como incluir os frutos secos no seu plano alimentar, consulte a nossa equipa de nutricionistas. Então comecei, era um script, um argumento e eu comecei a ver a estrutura da coisa, como é que aquilo era feito. Então fui assim uma junção de tudo que aconteceu ao mesmo tempo e... Uma bode neve, não é, que explodite? Escrevei. Muito bem. E tu, Pisco, tu tens um background muito interessante em artes, fizeste teatro, filmes, rádio, escreveste um livro, tocas guitarra... E não escrevia um livro, atenção, eu ilustrei, ilustraste um livro, poste-te perdão. E ainda és professor, um poeta, não é? E ilustraste o livro. Ilustraste o livro. Tu és o... Pedro Pisco, tu és o homem dos sete ofícios. E a pessoa. Só voltando aqui um bocado atrás, ele disse como é que eles fazem isto. Juro que foi a mesma pergunta que eu fiz quando vi o filme Garganta Funda. Ah, foi. Mas depois passou-me, entretanto, mudei de... Ah, não queres partilhar o que é que aprendeste? Não, não, foi só isso. Ah, foi. Estas são os meus convidados. Atenção, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu estava agora em casa, sossegado. E alguém disse, ah, vem cá. E eu... E a pergunta foi, desculpa-se. É que, entretanto... Tu és o homem dos sete ofícios. Não, eu sempre gostei. Sempre, desde muito cedo, tive... Se calhar, influências do meu irmão, das pessoas com quem contactava, mesmo do meu pai. É o que eu digo. Daquilo que me circundava, acabei por ganhar o bichinho, o gosto, a curiosidade. E acho que começa tudo na curiosidade. E eu queria experimentar, e eu tive amigos meus que faziam rádio, foi esse. O meu... A minha entrada pela rádio foi aí, através de um amigo meu, que infelizmente já faleceu, que é o Dinis. Eu até comecei por fazer o programa Passageiros da Noite, que era da meia-noite às duas, aos sábados. Todas as vezes que eu falei aí, eram da meia-noite às duas, aos sábados, onde nós levávamos cerveja para lá e fazíamos o programa. E ajudava com a criatividade. Ajudava. Fui imenso. Eu tenho um programa gravado desses, e que foi também dedicado às eleições, já agora relativamente às eleições que aconteceram no passado, pois toda a gente estava à espera que isto acontecesse, não é? Vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente. Pois, pois, pois. Luciano, pronto, então a gente veio aqui mesmo falar, foi, de Febre do Cão Bravo, que é a tua média-metragem, que ainda não sei, vai ser, mas já está feita, não é? Qual foi a principal atração em querer fazer a Febre? A Febre do Cão Bravo é uma família, não a passar por um ataque de nervos, mas a ter o ataque de nervos. E eu estava, isto foi em outubro de 2020, se não me engano, e há 2020. Estava aqui a pensar em que é na que nós estávamos, 2022, mas foi em 2020. Confirma-se, confirma-se. E eu ajudei umas pessoas conhecidas, da minha parte, numas mudanças da casa. A pessoa estava a andar de casa e eu vi mãe e filha a discutirem, durante uma hora, a filha assim, ah, este novo coleção que tu compraste não é ortopédico? É sim, é um ortopédico. Não, é um ortopédico de móveis. E eu não estava a perceber nada, tipo, eu nunca me interessei por coleções. Sim, mas é um ramo de um negócio muito interessante. Isto, lá está, remete-me ao primeiro filme que eu vi, do Garganta Fã. Não é, é por isso que, e eu não sabia o que é um colchão ortopédico de móveis, qual a diferença do colchão, então, eu não estava a perceber a conversa, e era elas, durante aquele tempo todo, e eu disse isto, e eu disse, isto é lindo, porque, para quem está a ver uma comédia, mas para elas não é uma comédia, aquilo era uma tragédia, elas estavam a fazer uma luta. E eu, assim, o que me interessou ali não foi o texto, entre aspas, que estava a ser dito, texto, mas era o subtexto, que era toda aquela dinâmica maluca entre mãe e filha. E disse, isto é bonito, e disse, tenho que fazer um filme sobre isto, sobre esta dinâmica, assim, entretanto, lá para o oitavo, no ano, o oitavo, no ano, por influência desse professor, eu comecei a me interessar bastante pelos livros do Charles Bukowski, que é a esta altura que eu escrevi uma literatura bastante marginal, todas as personagens dele eram sobre Búbados, está a ver? Ora o Búbado era detetive, ora o Búbado estava em Hollywood, ora o Búbado estava super interessado por mulheres, e eu, então, seguia tudo uma estrutura bastante semelhante. E eu, durante duas semanas, eu disse, eu vou ser o Charles Bukowski madeirense, e então comecei a escrever um livro, que era sobre um Búbado, que estava a passar por um divórcio, e eu era crítico de cinema, e ele estava a passar, assim, por uns problemas, e então durante duas semanas eu estava convencido, eu estava convencido que eu ia ser o Charles Bukowski madeirense, então comecei a escrever o livro, escrevi quatro capítulos e disse, já chega. Entretanto, ele teve cirrose e o livro acabou, percepitou-se no... Foi, foi, entretanto, muitos anos depois, agora, não é muitos anos, enfim, eu tenho 12, não, mas entretanto, muitos anos depois... Se fosse idade, cão, dava. Era, era. Nem se fosse convertido. Muitos anos depois, fui limpar o pó e eu encontrei esse texto novamente que eu tinha escrito, e eu juntei essa ideia da mãe e da filha, e então, baseei a personagem mais ou menos, mas no filme ele não é crítico de cinema, não é crítico de cinema, ele é PT, a personal trainer. Oh, ah é? Também não me apercebi. Yeah. E foi isso. Foi assim que surgiu mais ou menos a febre. E comecei a juntar assim as peças. Uma mistura de... Yeah, yeah, yeah. Ideias antigas e novas. Todas as ideias e projetos que tu tinhas. Ok, muito bem, muito bem. Pisco, tu entras... Es o protagonista? Não é o protagonista. Ah, é o que é a febre. É o que é a fome? É o que é? É o que é? O que é isso? É o que é a febre. Houve alguma altura, antes de aceitares este papel, onde pensaste para ti mesmo. Esta personagem não é ideal para mim? Ou fui ao contrário, onde o viste como um desafio e que querias... Sim, é claro que o vi como um desafio. Primeiro perguntei-lhe se era ele que estava bêbado. se tens a certeza que quer que eu faça isso ele disse quero, sim senhora na altura correu tudo muito bem daquilo que ele me falou da personagem e da experiência que tive com a personagem não foi fácil porque não me identifico muito além da parte de beber pronto, isso eu antes de ir para aqui estive a falar muito cedo e agora eu devo estar a falar pouco eu tento acabar estás com cedo já é gelo, ele depois ficou à rasca da garganta a personagem em si eu não me identifiquei, por isso eu achei um desafio de facto, achei não me considero de facto a personagem principal, o protagonista eu acho que a família em si é a protagonista não consigo destacar, todos têm um ponto é uma família como a que nós temos lá em casa, basicamente e como é do lado com os seus problemas o filme tem momentos trágicos mas que podem ser vistos de fora como cómicos e que não é objetivo porque a nossa vida é cómica tudo é cómico nós que caímos eu magoo mas turiste acaba por ser muito isto o filme é muito isso o que para nós é é custoso é trabalhoso é pronto há ali partes que me custar imenso de fazer porque pronto eu tinha que a personagem não tem a ver comigo e esse é o desafio mas quem vê do outro lado pode achar cómico sem nós nunca termos essa intenção o que nós pretendemos sempre foi passar uma imagem real de uma família real que tem situações reais nada daquilo é forçado nada mas deve ser complicado criar assim porque é um filme sobre uma família não é? criar assim uma dinâmica de forma que quem está a ver sim sim que sinta que é uma família deve ter muitos ensaios provavelmente sim tivemos os ensaios eu já conhecia a Sandra o Isaías conheci depois nos ensaios mas foi tudo muito rápido o contacto a ligação que criamos entre nós foi 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 muito rápido eu acho que isso enriquece mais o filme sim sim para ser autêntico o mérito também é dele que escolheu as pessoas por isso eu acho que é uma mais-valia a ligação que depois nós conseguimos criar quer em cena quer nos ensaios acaba por por ser credível que era esse o nosso objetivo primeiro é tornar aquilo o filme credível para quem assiste prazeroso e credível tu consegues acho eu que tu consegues ver e é uma família pronto que está a passar por um momento bom ou mal cada um quem interpretará o seu estilo é subjetivo nesse campo por isso bem obviamente há outros atores que infelizmente não podemos ter cá que não temos muito espaço mas vamos fazer aqui um joguinho onde essas pessoas estão incluídas de certa forma ah é ok há prémios é que eu às vezes vejo aquele programa do canal 1 com prémios e o jogo se comias ou não comias o jogo é comias ou não comias isto tem a ver com o filme que eu vi o Garganta Funda é basta ter um flashback vais ter agora uns flashbacks entretanto vi outros filmes atenção vi o Corpadilo Dandy também eu estou à droga que esta entrevista é a promoção da febre do Combrov e da Garganta Funda e por que não é uma parceria e por que não voltar com esse tipo de filmes clássicos eu concordo um remake ok vamos começar com why not pisco vamos começar com a Isa Viveiros Isa Viveiros comias ou não comias isto é o Isa Is que é um dos atores não sei o Andres que me mete pisco opa é assim eu fui teu filho queres que eu te mostre esquecendo isso vá esquecendo isso opa eu já há muito tempo que não faço obras de caridade mas opa mas se for por uma boa causa opa arriscava arriscava e as Garganta Funda para isto ok muito bem e a Garganta Funda e e e e Luciano o que foi não não mas atenção é a versão só para eu perceber era a versão feminina do Isa ok é essa que tu veis é a que tu veis na foto opa também caramba Luciano tu coisa é assim eu venho para aqui para a relampada e só com uma tosta de queijo então sim eu tenho fome ok vamos escolherias para o filme esta é tipo Walking Dead comia-se ok é esta chama-se Petra Pisco atenção que a minha sobrinha e a filhada a filha do meu irmão é Petra Pisco então eu só pergunto a Luciano eu não comia eu não sei se comia mas praticava o nanismo praticava para quem não sabe a pesquisar o nanismo eu praticava praticava eu também coito interrompido coito interrompido claro agora temos aqui o Sandro Cardoso o Sandro Cardoso que é a que Sandra ela é Sandra Sandra Cardoso peço desculpa Sandro mas não vai gosto mais da equipa adversária respondido ok muito bem e por fim temos aqui o Carolinho Andrade o Carolina Andrade e o Mário Verga numa foto juntos parece-se o Mário Verga eu gosto do Mário Viegas não tens o Mário Viegas não wow apai parecem jogadores de futebol caral parecem jogadores de futebol agora está na moda do samurai lá com coruxo parecem jogadores de futebol apai especialmente o Mário é assim vamos 2 para 2 dá 2 para 2 dá 2 para 2 eu acho que faz-se conseguimos conseguimos ok eu vou mostrar então aqui duas celebridades ok já há mais da Hollywood da Hollywood eu gosto de Bollywood pelas danças isso mas perdão isto é o Angelo Jolie Angelo Angelinho é Angeli Jolie mas é ele sim sim ah pá fogo ela é sim parece uma pessoa verdadeira sim 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 mais bonito que nós aqui todos juntos isso também há quem diga que fala por ti mas sim eu estou emocionado eu também eu acho que eu acho que mas prefiro a irmã também é claro e depois isto é ah não sei mais que existe a versão feminina é ah pá é o Tom Cruise mas a Tomazina Tomazina Cruz a Tomazina Cruz Tomazina Cruz ah olha sabes que é parecida fica com a Kate Holmes que era a ex-mulha dela até ficar ali com os braços é parecida até ficar ali com os traços é pá está cheio está está comestível tipo chiclete ah eu gosto dizem aqui mais uns já agora e mostraste garganta foda pá pá se tivesse de ser se tivesse de ser ou a axila quem nunca fez uma boa axila axila uma axila eu vou mostrar o novo Homem-Aranha o novo Homem-Aranha? sim o mais recente já tem o novo ok é é é Tomalina também ah Tomalina é Tomalina Holland Tomalina da Holanda está nos cinemas está com cara de aluna de matemática que tira boas notas essa tira de Jack não faz os três pratos não faz não faz não é para mim eu não perco o tempo quem não faz três pratos não perco o tempo de Tomalina não é mas é é boa é era que é pronto apresentava aos pais sim senhora mas não é aquela que não não sinto que não há aí aquele ias ver o quarto fazias a cama fraquinho fraquinho estou mesmo a ver fazias a cama ai Jesus ok pessoal isso foi o comes ou não comes ok gostei comes ou não comes comes ou não comes ah espera não preciso deste depois tens de ir ao doutor Talon que engordas muito ok Luciano então quais são os planos para a Febre do Cão Bravo agora quando é que temos teríamos o privilégio de assistir a esta média metragem Febre do Cão Bravo neste momento está num processo de crowdfunding em que as pessoas podem ajudar-nos porque nós tivemos o privilégio de filmarmos o filme de termos ensaios portanto o crew do filme já está infelizmente os apoios que nós estávamos à espera não chegaram e para continuarmos com a pós-produção nós precisamos da ajuda do público e há uma há uma há uma página de crowdfunding que está no Indiegogo que permite que as pessoas nos ajudem de uma maneira fácil as pessoas podem apoiar-nos e têm extras que podem ganhar com isso como é o caso do behind the scenes uma que houve da coisa para os interessados também spoilers sim sim o filme em si claro vão receber o filme sim sim o filme em si isso é muito importante comentado pelos atores sim sim comentários dos atores também pósteres alternativos quem tem interesse em ver o guião eu faço domicílios também posso posso ir a casa é uma opção muito caridosa uma opção pode por si ou não sim posso ir a casa fazer coisas não relativas só com a garganta fundo porque eu vi o desfile ah é verdade uma das perks quem nos apoiar é uma viagem à madeira e um beijo na boca e um beijo na boca ao pisco do pisco do Diego em Diego em Diego depois de verem o filme vão perceber se querem ou não o beijo na boca porque é depois de uma determinada cena tem que ser a cena e depois eu o beijo isto da viagem à madeira então é para quem está para além da ilha claro sim sim ou alguém na madeira que queira oferecer a viagem e visitar sim ou alguém que esteja na madeira que vai ao continente e depois regresse e até mesmo a oportunidade de conhecer os maravilhosos atores então esse é o plano esse é o plano consoante como é que a coisa ocorrer consoante com os apoios vamos vamos ver como é que vamos distribuir como é que vamos apresentar claro que a nossa ambição é festivais nacionais regionais também que é lá para fora internacionais espalhar e quando mais apoio nós tivermos mais abrangência pode haver nesse sentido apoiar este filme significa apoiar o potencial que o cinema regional tem e e este crowdfunding neste momento está disponível ou quando este episódio vai estar disponível no indiegogo a gente vai deixar o link na descrição deste vídeo podem ir lá e apoiar-nos apoiar para levar a febre ao forno e ando assim para dar-lhe temperatura ainda mais temperatura à febre muito bem gostei bem dito já bom dizer Pisco oi como sabes que tu és o atores eu não sei atenção tu sabes tu sabes os atores têm de ser vulneráveis para ser um bom ator requer ser vulnerável mas também como nos ensinamos em particular nós homens a não ser vulneráveis quando crescemos eu estou curioso por saber como é que encontraste esta vulnerabilidade para ti mesmo para implementar na tua personagem até lá fora já estive a contar um pouco dessa como é que surge ok conta-nos que decorria ao ano de 98 um sol abraçador e o glóbi o senegalês exatamente exatamente as pessoas que memorizam claro e é daí que surge também a vulnerabilidade eu corri esse nu solto nu ok nu e solto nas praias de Nova Papua que não fica Nova Papua Papua Nova Guiné desculpa que não fica na África eu corri parece que me estou a lembrar e de repente conheci um senegalês que me mostrou o que é ser vulnerável digamos que eu nunca mais corri nu nunca mais nem risco em casa estou sempre para olhar mesmo quando estás sozinho em casa até mesmo tomas bem de não eu tomo bem vestido até esta roupa já secou entretanto estou a brincar deixa-me só dizer uma coisa estavas aqui a falar com o Luciano acerca dos apoios nós estamos aqui de facto ou estamos agora neste processo porque alguém falhou quando nos devia ter apoiado sim eu não gosto de estar eu gosto de pôr os nomes nas coisas mas aqui não e se calhar até ainda bem que isso aconteceu porque nos permitiu ter tempo para pensar ter tempo para fazer coisas que de outra forma não faríamos mas isto mostra também da forma como é tratada a cultura no nosso país e aqui na região é mais ainda porque não dão valor agora na altura na altura das eleições é vê-los correr e assaltar e é tudo muito bonito mas depois andamos quatro anos sem os ver eclipsam são tipo as luzes do presépio do Natal acende e apaga acende e apaga acendem naqueles depois estão quatro anos apagados por isso eu gostava que eles fossem apanhar no símbolo químico do cobre posso dizer isto não posso dizer está dito fora isso a vulnerabilidade a vulnerabilidade não acho que seja difícil tens de expir todos os preconceitos que tens e todas as ideologias e encarar a personagem como um desafio e que seja bem conseguida eu falo por mim não é que eu tenha uma grande experiência em cinema mas eu estou sempre disposto a aprender e a exceder aquilo a sair da minha zona de conforto é um risco nem sempre vai correr bem mas eu estou disposto é um risco que eu estou disposto a correr em várias áreas que eu me proponho e depois eu na altura lembro-me de falar com o Luciano e dizer se eu não estiver a fazer diz-me o que é que tu queres porque essa é a busca eu posso achar que estou no caminho certo mas ele enquanto o diretor o realizador é que me deve indicar a responsabilidade acaba por incidir mais nele do que em mim não quer dizer que se eu não conseguir representar o meu papel que a falha seja dele mas eu tento sempre estar atento e aprender acho que também tem que haver uma certa humildade de quem está do outro lado não gosto de atores arrogantes ou que acham que já sabem tudo nunca nesta área nunca se sabe tudo o mar é mar porque se consegue manter abaixo do rio bendito bendito e tu Luciano o que achaste dos teus atores dá para estampar isso em t-shirts sim podes podes fazer uma empresa com frases já tens o teu instagram podes fazer até t-shirts e tu Luciano como diretor o que achaste dos teus atores que dirigiste achaste que eles fizeram um ótimo trabalho olha o que foi nada eu tenho este problema que pode ser bom e pode ser mau já vamos falar disso calma não é que ele disse eu tenho este problema não gosto de ser eu só a ter problemas eu e os livros de matemática só eu e os livros de matemática que temos problemas não mas eu tenho este problema que não é matemática e não é erétil eu tenho este problema que no processo da escrita quando eu estou a pensar nas personagens tem esta má coisa que é pensar nos atores eu já estou a ver quem é o ator que eu quero neste filme aconteceu o privilégio de eu dizer exatamente os atores que eu queria foi um milagre é muito difícil quando a gente escreve e estás a pensar numa pessoa e depois a pessoa diz e o teu coração fica partido eu tive esse privilégio e de certa maneira eu moldei aquelas pessoas na figura no tom de voz no estar destes atores uma das coisas muito boas que nós tivemos foi os ensaios apoiaram-nos nisso deram-nos um espaço e então deu para a escola exatamente a mesma entidade que disse que nunca se tinha comprometido a entidade que nos cede o espaço que nos cede tudo depois de não afinal nós não nos comprometemos isso foi muito curioso era nascer-lhes um pinheiro onde eu não digo agora mas podia ser no cíbulo químico do cobre também um pinheiro um cato um cato assim bem colocado mas é naquele espaço houve a oportunidade de explorar bastante as personagens e nós tivemos um mês de ensaios e uma coisa que aconteceu que eu cheguei a comentar bastante com o André que faz a fotografia e a montagem do filme foi no mês de ensaios eles eles um ator nunca chegou aos 100% claro mas eles tinham chegado aos 99% depois na semana de filmagens eles chegaram aos 200% eles eram bichos autênticos porque a família está mesmo toda doida a família está com uma febre eram bichos autênticos e isso é que não foi nada fácil e foi bastante intenso para todos nós mas deu-me um gozo ver estas figuras e os todos aos berros ao adorar um filme muito fixe Lúcio neste teu processo de escrita quando é que sabias que já tinha a história já estava feita? como é que sabias que era o fim? como só vai escrevendo vai escrevendo sabes que é um processo torturante escrever por vezes quando é que está o ponto que ok eu acho que está bom até porque eu já respondi a pergunta mas agora precisaste de pensar no processo da escrita é o inverso dos fumadores os fumadores dizem eu odeio ter fumado mas adoro fumar eu odeio escrever mas adoro ter escrito é ao contrário e então quando aqui cheguei o processo é tudo bastante doloroso e tal mas eu cheguei ao fim porque me aprescei eu não quero escrever mais não, não, não não, não por acaso não fui eu já tinha ideia do que era o princípio e o fim a seguir arranjaram ainda mais mais conteúdo eu por acaso sim eu já tinha ideia como é que eu eu queria acabar isso se bem que isto não é spoiler o final final do filme não está no guião pois não ok não está no guião vai estar nos nos privilégios de quem não, não, não está no filme está no final cut mas não está no guião ah ok foi uma coisa que adicionaste depois eu propus assim aos atores então vocês gostam e o que é que eles acharam foi uma surpresa provavelmente eu disse que não mas ele ah eu sou o realizador sou eu sou o realizador e pronto má nada e acabou por ser assim vocês os dois têm algumas histórias assim cómicas que sucederam durante as filmagens nunca ou até mesmo uma dificuldade que tenham encontrado não, não tenho exceto aquela vez que nós saímos ah mas essa não posso contar ah podes contar não, não spoilers mas não sejas específico na coisa se estraga o filme envolve nudez e por isso é que eu não queria contar essa houve uns momentos diz? houve uns momentos também lá no primeiro magoei-me magoei-me numa cena essa é uma boa história na primeira cena não sei se foi a primeira cena que ele filmou mas foi das primeiras cenas que nós filmamos essa é uma boa história e fiquei com a marca conta-se a história pisco eu não sei se posso o que é que eu posso ainda está eu o entalei numa cena e continuamos a filmar eu não dei parte fraca não pararam não, tanto que eu só no fim porque aquilo tinha muitas condicionantes era a luz nós tínhamos que aproveitar passaram pessoas à frente da câmera até mais cortar foi um dia engraçado e isto faz parte das filmagens é isto que não está no filme que só nós quem esteve lá é que viveu e isso é espetacular são coisas que a esta distância dá para rir mas no momento eu quando me magoei eu esperei pelo fim do take que era a pressão que era o último porque a luz estava a entrar e nós tínhamos e aquele take tinha que acontecer e naquele momento não dá para ser outro e eu esperei pelo fim para dizer epá e o dedo inchado parecia um dedo do Hulk parece que o Hulk tinha tomado conta só do dedo que eu não tenho muita força e essa parte foi engraçada mas houve outras quando nós filmamos não é um espaço controlado quando nós estamos a conduzir eu lembro-me uma vez nós estávamos a conduzir e eu tratei mal a senhora sem culpa nenhuma até o stress acumulado quando eles mandaram olha o que tu disseste e o fizeste eu não costumo dizer aquilo que eu sou um rapaz aliás eu saio daqui eu tenho um catequese não costumo dizerem propérios e a minha mãe nem gosta que eu diga atenção que eu digo ao seu padre sai daqui e dá ao seu padre prebariquei e lá o meu filho reza um pai nosso e uma ave maria e dá uma senhora nalgada e eu bomba e eu depois visto-me e vou-me embora e tu Luciano trabalhares com o teu irmão trabalhares com o teu irmão como é que foi isso nem sempre é fácil trabalhar com a família ah não o André nós não tivemos de estar sonhando mentira o André foi foi bué tranquilo mentiroso não não vamos relato daqui vamos relato assim o André que legal deixa-me contar agora que saís verdade ele não está aqui exato ele não está aqui à frente é assim uma coisa certa eu e o André nós temos uma coisa muito boa muito boa mesmo que é o profissional nunca 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 se mistura com o pessoal e ou seja nós estamos no dia de filmagens desculpa mas tu utilizas isso como a panagem ou como é algo que tu fazes na tua vida em geral só para eu saber ok adiante não sou eu que tenho que fazer as perguntas está bem tem razão não não é só para saber eu sou um entrevistador não 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 desculpa era só incongruências mas eu e o André nas filmagens era a brigar que nem bichos ok brigar que nem bichos mas quando as filmagens acabavam olha vai só um café ok nunca 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 interfere nunca interfere uma história assim engraçada eu há uma cena que se passa dentro do carro ok e está a mãe e as duas filhas a Sandra Cardoso a Maria Verga e a Carolina Andrade sim sim e portanto aquilo é só um take nós colocamos a câmera no capão do carro nós tínhamos esse esse tripé digamos assim que era colado a seu carro então era só um take e é uma cena de um minuto talvez mas quer dizer dava para fazer dois takes enquanto percorríamos a estrada mas depois tínhamos porque voltávamos atrás para depois e eu estava no porto de bagagem do carro eu enquanto realizador eu estava na porto de bagagem do carro a ouvi-las a ouvi-las ok e a Maria Verga que é esta atriz de 17 anos que interpreta a filha mais nova ela só tem uma fala nesse nessa cena nessa cena e que é eu não me lembro agora da fala mas são duas frases são duas frases que ela tinha yes e ela durante os ensaios nunca se enganou na posso ter palavrão posso na puta da fala mas naquele dia naquele dia ela estava a tocar as frases e ao trocar e ao trocar e ao trocar a fala perdi o sentido não me dá a liberdade a realizar eu já estava eu estava a cozinhar estava a ficar mal disposto e eu Maria acerta-me na puta da fala chegou um momento que eu tive de ser do porto de bagagem e disse olha vocês vão fazer os takes que eu já estou cansado desta porcaria mas é uma boa atriz abrimos a pancageira do carro Luciano sai brinquinho ele não é muito não é muito ele não tem as perninhas já já vem do Luciano e os sacrifícios de um diretor é e tu André concordas com esta opinião do Luciano que vocês podem brigar durante as filmagens mas fora são sem dúvida tem que ser assim senão não andava certo mesmo o foco é o bem maior no caso são irmãos os natais e as páscoas ia ser estranho não se traz o trabalho para casa eles estão habituados a brigar desde pequenitos sim 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 faz parte de ser irmão não é? é isso ok pessoal vamos fazer aqui um último joguinho ok já o último sim há um after party ah desligamos as câmeras ok é nos nos pisco desculpa é uma ânsia qualquer em mim é uma ânsia porque eu acho que noutra vida eu fui bailarina de cabaré é uma ideia que eu tenho porque eu ainda tenho um movimento de ancas em mim queres mostrar não não porque eu vou ter que ser o prado que eu está desgastado bem este jogo eu vou chamar o método da relampada ok há o método do Stanislavski isto é o método da relampada ah é para voar vamos e é eu vou-vos dar uns guiões e vocês vão interpretá-los ok como atores e tenho aqui uns props pisco e vou-te dar uma pergunta e cuidado que isto não é do meu vamos ter que cuidar com estes props está bem a cristalha ponte impostões e eu agradeço imenso e pá e pega pisco costuma ser ó loira há aqui quentes de toira e as calças aqui para o Luciano ah eu tenho de vestir as calças? não tens de vestir as calças all right podes abrir as calças e ficas com elas na mão ok então eu não tenho que pôr a peruca tu tens de pôr a peruca então eu não tenho que vestir as calças? não 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 tenho que pôr filhos e enteados é ok ok vai ficar assim Luciano tu vais fazer a personagem ahm Alexandre Alexandre? ok que é o meu nome por acaso que é o meu nome por acaso e o pisco vai fazer uma personagem chamada Joana oh Joana a sarcas de ivenos estão perto atenção isto são duas crianças ah é? sim não mas tu podes falar com um rapaz ah ok Alexandre all right e eu vou ler as didas calças muito bem estão prontos? ai a Joana a Joana é a criança? é de joelho? traz uns shots traz uns shots ah tem shots ah tem shots ok ai então e as crianças podem beber álcool? ah é um son só pode é o son é o bongo o bom sabor da selva em cada pacotinho uma festa de oito frutos olha já maçã goiaba banana maracujá imagina o que isto dá um bongo o bom sabor da selva olha isto estava boi do bongo o bongo não patrocina o nome do teste é Google Docs mas patrocina o bonito carinhante é o Google Docs é o Google Docs me gusta já este funciona agora este microfone funciona vê o Alex que te diz evidente que sim funciona funciona ok ok trata-lhe bem olha os shots xix o que é que ela acha que aquele microfone está ali a fazer deixe-me os shots assim depois vou-lhes ensinar como é que é o shot nas dicas calias e digo quando é que é para beber o shot ah pá então mas tens de fazer outro que eu tenho que-lhes ensinar a beber um shot ok isso é para seguir então eu posso ensinar já e bebo já depois depois ok ai pá que olha tem as pontas pegadas não sei se não ficar em personagem que dado é que tem a Joana entre 6 a 12 e o Alex e o Alexandre é igual não quero muito bem muito bem vai Joana está sentada quero ver o panda deixa calma calma ok Joana está sentada lendo um livro Alexandre chega com umas calças na mão ele está chateado o que é que fizeste Joana ignora-o estou falando contigo não vejo que estou lendo para de doer já querido Joana lê um pouco mais depois suspira ela coloca um marcador na página e coloca o livro de lado ela olha para Alexandre o que foi? tu sabes o que foi se eu soubesse não tinha perguntado não é? soberano está isto calças as minhas calças novas as minhas novas calças que são boafis elas estão arruinadas eu posso explicar estou ansioso para ouvir a tua explicação olha tu lembras-te da festa de aniversário da Sara claro eu não podia porque estava doente da garganta isso isso o que é que se assustou? como sabes eu nunca iria a uma festa de aniversário sem ti fizemos o nosso aperto de mão secreto Joana e Alexandre levantam-se e fazem o aperto de mão secreto bem complexo não precisa estudar não precisa estudar sangue parece que não te lembras Mas se tu foste de qualquer forma, tu quebraste a promessa. Alexandre começa a chorar. Joana acalma-o, colocando um cubo de gelo na sua boca. De forma não sexual, pois são irmãos, e isso seria estranho. Zosa, tira um cubo de gelo a Joana. Acho não era para engolir, mas... Mas já dá para perceber o cariz da tua personagem. Sim, a minha mãe disse que seria rude se nós dois não comparecêssemos. Alexandre para de ouvir por uns segundos, fecha os olhos e desfruta do gelo. Xandre, estás ouvindo, Xandre? Já está maluco? Joana dá uma relampada no Alexandre. Ele acorda ressaltado. Há nem goles? Sim, e depois? Eu depois vesti-me à pressa. E? E não consegui encontrar as minhas calças da Hello Kitty. Eu vou ser as minhas. Impestáveis, não é? Pois, mas agora estão arruinadas. Alexandre, mostra as calças. Há um grande buraco no joelho. Hummm! Juro, não foi de propósito. Hummm, ninguém as trago um bom par de calças de propósito. A Sara tinha um trampolim. Ai, aquela maluca! E estávamos os cinco ali, pumba-pumba, a saldar, a saldar, a saldar. Ao mesmo tempo? Claro, evidentemente. Foi uma sorte que ninguém ficou ferido. Sim, mas olha, de qualquer das formas, a minha perna caiu pelo buraco lateral e... E rasgaste-me as calças. Desculpa. Porquê que não me contaste? Hummm? Estava com medo... Que ficasses ver-te como algum buraquinho das bandas desenhadas. Então... Eu coloquei de volta na tua gaveta... Das calças bué-fiches. Alexandre começa a ficar verde como o Hulk. Joana dá-lhe um shot para acalmá-lo. Ah, sim, está aqui. Não estás a ver que estás a ficar vermelho e queres ir cagar, é? Há um Hulk vermelho por acaso. Ah, sim, senhor. Há um radulco, é um radulco. O shot queima a garganta de Alexandre e ele começa a fazer uma voz subtilmente mais feminina. O que é que está? Tu nunca... Tu... Tu nunca... Tu nunca... Tu nunca... Respeitas as minhas cenas. A minha... Privacidade. Mentiroso! Isso não é verdade! Joana aponta-lhe para a cara, tocando-lhe no nariz. Isso não é verdade! E a minha guitarra? Eu não queria largá-la no chão. Foi um... Acidente. A minha única esferográfica que usei para escrever a febre do cão bravo. Eu só tinha alguns ajustes a fazer. E... Só... Só isso. Não foi minha intenção pressionar com demasiada força. E o meu computador? Eu não queria... Remar água. Foi um acidente. Feminina voz. Feminina voz. Feminina. Lembra-te. Eu perdi muitos vídeos e fotos nada sexuais dos quais não vou entrar em detalhes agora. E agora as minhas melhores calças estão é arruinadas! Primeiro que nada, eu sei tudo sobre os vídeos e as fotos nada sexuais dos quais não queres entregar... Entrar. Entrar em detalhes agora. Ok? Entramino em anos. E segundo? Eu não fiz de propósito. Foi... Foi uma... Um acidente! Um acidente! Um acidente! Um acidente! Eu sei, meu cabrão! Já tinhas dito, Joana Maria e Mariana! Ah! Tu podias arranjar as calças, visto que tiraste um curso profissional na pele de costura! Ah! A sério! A sério! Achas, querida? Joana bebe um shot como um macho e grita SIM como o Ronaldo quando ganhou a bola de ouro. SIM! Joana fica com uma voz engrossada depois do shot. Onde é que para? Olá, meu querido! Oh, meu querido! Claro! Estás saindo? Incrível! Joana olha para as calças e assusta-se. Oi! Com um sotaque bastante continental. Oh, não, caralho! Encolheram-se! Foda-se! Alexandre olha para as calças intrigado. Ai, meu Deus! E agora? Alexandre olha para a etiqueta das calças e começa a rir histericamente. Estás bem? O que é que foi agora? Estas calças não são minhas! São tuas! O teu nome está na etiqueta! Alexandre faz uma careta à Joana. Joana chateada diz a palavra mais obscena que lhe passa pela cabeça e depois sai da cena. Externo Cleidon Master Bill! Sim, obrigado! Eu adoro que essa foi a primeira palavra que te vem à cabeça. Eu não me vi o meu shot! Obrigado! Sim senhor! Sim senhor! Isto foi mesmo experimentado! Fui um script! Fui um script! Muito bem! Fui um filme! Está aqui um filme! Não é? Está aqui um filme! Ok! Mais alguma coisa que gostarias de dizer sobre a febre? Ou projetos futuros? Projetos futuros! Ok! Há aqui um segredo! Não é que haja segredo mas... Não há! Não é que haja! Ainda não está... Vai depender da maneira como o público receber a febre! Muito bem! Muito bem! Um bocado disso! Pisco! Bem! Algo que gostarias de adicionar com a tua... Função erétil? Sim! Olha! Muito bem que falas nisso! Porque isso deixa-me muito para baixo! Obrigado por verem este episódio! Eu gostaria de agradecer à Tulipa, ao Johnny Walker, à IGNB e ao Estúdio 21 por proporcionar esse espaço! Muito obrigado! E claro também à Bioforma! Muito obrigado! E também gostaria de agradecer aos meus convidados por virem! Obrigado a nós! E não se esqueçam! Apesar das adversidades que nunca duvidemos das nossas capacidades de reerguer e renascer! Até à próxima! Para mais frases podem seguir a minha página do Quimera! Não sei do que é que ele está a falar! Muito obrigado! Obrigado! Adiós!